Fala minha turma, novamente matemática comigo, professor Tiago Araújo. Hoje nós vamos falar do conteúdo Teoria de Conjuntos, voltado aí para a turminha do primeiro ano do ensino médio. Então, começando essa caminhada dentro dos conteúdos do primeiro ano do ensino médio, que vai falar sobre funções, antes de falar de funções, a gente precisa falar de conjuntos. Porque mais na frente você vai entender que uma função é uma relação entre dois conjuntos. Então, se eu quero explicar essa relação, eu preciso explicar quem está envolvido nessa relação. Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar primeiro sobre noção de conjunto, conjuntos numéricos, operações entre conjuntos, número de elementos da união de dois conjuntos e, como sempre, no final nós vamos fazer aquela resolução de exercício para você praticar tudo aquilo que você aprender hoje comigo aqui nessa aula maravilhosa. Então, olha só, começando com a noção de conjunto. Primeiro, o que é um conjunto? Ora, sempre que eu penso na palavra conjunto, eu lembro lá do conjunto de jantar da minha mãe. O conjunto de jantar é formado por peças que têm uma finalidade, que é, no caso, jantar ou pode ser utilizado para almoçar, são peças diferentes com uma mesma finalidade. ou seja, você tem elementos que têm uma característica, pelo menos, em comum. Então, vamos lá para a definição de conjunto. O conceito de conjunto é uma coleção de objetos, pessoas, animais ou coisas e são representadas por letras maiúsculas. Então, olha só, um conjunto é uma coleção, só que não é uma coleção qualquer. É uma coleção que possui uma regra, uma característica em comum entre esses elementos. E a forma de representar um conjunto é utilizando as letras do nosso alfabeto, só que maiúscula. A, B, letra maiúscula. Por exemplo, o conjunto dos alunos de uma sala. Imagina a sua sala de aula. Você e os seus colegas formam um conjunto, que é o conjunto dos alunos da sua sala. Cada aluno é um elemento desse conjunto chamado sala de aula. Conjunto dos meses do ano. Observa que durante o ano você tem 12 meses. Janeiro, fevereiro, março. Cada mês é um elemento desse conjunto que possui uma característica, que é ser mês do ano. No exemplo C, conjunto dos números pares. Quem são esses números? Zero, dois, quatro, seis e assim sucessivamente. Então, qualquer elemento que tenha essa característica de ser par, faz parte desse conjunto. E uma observação super importante, fala o seguinte, os objetos que formam um conjunto são denominados elementos. E são representados por letras minúsculas. Então, logo para diferenciar, sempre que eu falar de conjunto, eu vou utilizar letra maiúscula. E sempre que eu falar de elementos, eu vou utilizar letra minúscula. Então, todo conjunto é formado por elementos. Cada componente, cada coisa, cada pessoa, cada objeto que faz parte de um grupo, conjunto, é chamado de elemento. Relação de pertinência. É uma palavra meio estranha, meio esquisita, não é do cotidiano, pertinência. Mas essa palavra está ligada ao fato de um elemento pertencer ou não pertencer a um conjunto. Então, vamos lá. Um elemento, ele pode pertencer, e quando ele pertencer, nós vamos utilizar esse símbolo, que parece com um E. E quando não pertencer, nós vamos utilizar este outro símbolo, que parece com um E cortado. Há um conjunto. Então, entenda bem. Em matemática, normalmente, quando você quer negar um símbolo, você corta. Então, esse E pertence, o E cortado não pertence. Então, essa vai ser a simbologia que nós vamos utilizar para relacionar elemento e conjunto. Então, entenda bem. Quando eu quero relacionar elemento e conjunto, eu utilizo pertence e não pertence. Primeiro exemplo. Conjunto dos números pares. Quem são eles? Zero, dois, quatro, seis, oito, dez, e assim sucessivamente. Observe o seguinte. Se você pegar o número dois, ele é um elemento que está no conjunto A. Logo, eu falo que dois pertence a A. Lembra que o símbolo E, parecido com o E, é pertence. E como é que eu leio? Eu leio dois pertence a A. Agora, se você pegar o número cinco, o cinco é um número ímpar. Se ele é um número ímpar, ele não possui a característica de ser par. Logo, ele não pertence a esse conjunto. E o símbolo que eu utilizo é a letra, o Ezinho, cortado. E aí eu leio cinco não pertence ao conjunto A. Como representar um conjunto? A matemática, ela é cheia de simbologia. Tem uma linguagem própria. Então, dentro da teoria de conjuntos, eu tenho também uma linguagem que eu preciso reconhecer quando eu estiver ali de frente e preciso também saber como escrever e como representar, no caso, o conjunto. Existem três formas diferentes. Quais são elas? Primeira forma, por extensão. Ou seja, escrever por extenso. Escrever mesmo o nome de cada elemento. Elencar todos os elementos. Por exemplo, o conjunto dos dias da semana. Ora, se eu quero representar esse conjunto, eu vou colocar cada dia da semana escrevendo mesmo os nomes. E aí eu tenho, representando o conjunto letra A, maiúscula, porque é conjunto, uma igualdade e a gente vai abrir chaves. Entre as chaves, você vai colocar os elementos. Como é por extensão, você vai escrever segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta, sábado e domingo. Você escreveu todos os elementos do conjunto. Um outro exemplo é o conjunto dos números ímpares. Agora, pensa comigo. Aqui no conjunto dos números ímpares, eu estou chamando de conjunto B. B é igual, abre chaves, dentro das chaves vou colocar os elementos. 1, 3, 5, 7, 9, 11, e esses três pontinhos é a nossa querida redicências, que eu vou utilizar sempre que ainda tiver mais elementos. E aí é o seguinte, no exemplo A, você tinha sete elementos. No exemplo B, você tem infinitos elementos. Então, você já começa a perceber que existem conjuntos com uma quantidade finita de elementos, eu consigo conferir e uma quantidade infinita de elementos que eu não consigo conferir. Logo, esse tipo de conjunto que tem uma quantidade finita de elementos que eu consigo conferir, eu chamo de conjunto finito. Agora, no caso do conjunto dos números ímpares, que não tem como você conferir, são infinitos elementos, você chama de conjunto infinito. Belezinha? Então, vamos lá. Como representar o conjunto agora da segunda forma? Por compreensão. Olha só, ao invés de elencar cada elemento, eu vou te falar qual é a característica desses elementos. E aí, você vai compreender quais são os elementos que fazem parte desse conjunto. Por isso, o nome é por compreensão. Eu tenho um exemplo, o conjunto das vogais. Ora, você sabe que os elementos são A, E, I, O, U. Só que eu não vou escrever os elementos, porque se eu escrevesse os elementos, seria por extensão. Aqui eu faço assim, o conjunto A é igual, abre chaves, sempre utilizando chaves, X. Esse X é um elemento qualquer desse conjunto. Tal que, aí tem que vir a característica desse elemento. X é uma vogal. Então, quando você olha esse conjunto e vê que esse X é uma vogal, você tem que saber imediatamente que esse conjunto é formado por todas as vogais. No outro exemplo, conjunto dos números naturais maiores que 3 e menores que 8. Então, observa que eu não quero todos os naturais. Eu quero apenas aqueles que são maiores que 3 e menores que 8. Como é que eu vou representar? Não vou escrever todos os elementos e a gente coloca assim, B, maiúsculo, sempre conjunto, é igual, abre chaves, X é um elemento qualquer, tal que, quem é esse meu X? Esse X pertence ao conjunto dos números naturais. Esse N representa o conjunto dos números naturais. Só que não é só isso. Além disso, ele tem que ser maior que 3 e menor que 8. Então, aqui, está dizendo, está fazendo você compreender quais são os elementos que fazem parte desse conjunto, que é o elemento 4, o 5, o 6 e o 7, maiores que 3 e menores que 8. Da terceira forma, é por diagrama de Venn, ou também, como muitas pessoas chamam, por figura. Você vai utilizar uma figura para representar o conjunto. De que forma? Vamos lá. Imagina que você tem esse conjunto A, que está por extinção, formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4, e eu vou utilizar uma figura para representar esse conjunto. Então, está aqui. essa figura que pode ser em algumas vezes oval ou arredondada, isso vai depender muito de qual autor ou de qual material você está utilizando, essa figura representa o conjunto. Todos os pontos que estiverem dentro desta linha eu vou chamar de elemento. Então, eu tenho aqui quatro pontos, 1, 2, 3, 4, são os elementos desse conjunto A. Então, essa forma por diagrama é a mesma representação desse conjunto em chaves. Agora, o que acontece? Por exemplo, o 2 está dentro da figura, logo, ele pertence ao conjunto A, ponto interno, só que eu posso ter um ponto externo. Por exemplo, se eu tiver esse número 7, o 7 está fora do diagrama, está fora desta figura, ele é um ponto externo. Logo, ele não pertence ao conjunto A. Lembrando, é, pertence, é cortado, não pertence. Logo, eu tenho um ponto externo. Ponto interno, pertence. Ponto externo, não pertence. Ok? Igualdade de conjuntos. Olha só, sempre que eu falo de igualdade, eu gosto de lembrar o seguinte, duas coisas só são iguais quando tudo for igual. Nós temos mania de falar, ah, é igualzinho, é mesminho, para dizer de coisas que são parecidas e não iguais. Se existe uma diferença, não é igual. Beleza? Então, quando eu tenho igualdade de conjuntos, eu preciso ter tudo igual. Então, vamos lá. Dois conjuntos são iguais quando possuem os mesmos elementos. Tiago, se possuir quase os mesmos, é igual? Não. Tem que possuir todos os elementos iguais. Por exemplo, eu tenho aqui o conjunto A, que eu tenho os elementos 1, 2, 3 e 4, e tenho o conjunto B, que possui os elementos 4, 3, 2, 1. Se você estiver atento nessa aula, você vai perceber que os elementos só foram mudados de posição. E quando eu mudo de posição os elementos, eu não altero o conjunto. Por exemplo, na tua sala de aula, se o professor mudar todos os alunos de lugar, a tua sala de aula muda, vira uma outra sala? Se você está no primeiro ano, a sua turma vira o segundo ano? Não. Continua a mesma turma, só que em posições diferentes. Nada mudou. Logo, se esses conjuntos possuem os mesmos elementos, eles são iguais. E aí eu tenho que o conjunto A é igual ao conjunto B, porque eles têm os mesmos elementos. Então, A é igual a B. Então, continuando, conjunto vazio. Imagina só, quando eu tenho algo vazio, é porque não tem nada dentro. Ora, se eu tenho um conjunto que ele é vazio, é porque eu não tenho elementos que possuem aquela característica. Vamos lá, o conjunto é vazio, o conjunto vazio é um conjunto que não possui elementos. Se não tiver elementos, logo, eu vou chamar esse conjunto de vazio. Por exemplo, conjunto dos números primos menores que 2. Se você não está lembrando quais são os números primos, quem são eles? 2, 3, 5, 7, 11, e assim sucessivamente. observa que eu falei a partir do 2. Logo, não existe um número primo menor que 2. Então, esse conjunto, ele não tem elementos. Se ele não tem elementos, ele é vazio. E como é que eu represento isso? Lembrando que esse conjunto não tem elemento. Representação. Eu vou utilizar ou as chaves sem nenhum elemento dentro das chaves ou uma bola cortada. Lembrando, turma, que eu tenho dois símbolos diferentes. Chaves vazia ou bola cortada. Jamais você vai utilizar as duas representações ao mesmo tempo. Uma de cada vez. Ou as chaves vazias ou a bola cortada. Tudo bem? Então, prosseguindo, subconjunto. Turma, olha só. Dentro da tua sala de aula existem os grupinhos. Eu tenho certeza que você que está me assistindo agora tem o seu grupinho de amigos. Ou seja, dentro da tua sala, que é um conjunto de alunos, tem conjuntos menores. Grupinhos que vocês formam de amizade, que vocês têm mais intimidade. Esses grupos menores de alunos são conjuntos que estão dentro do conjunto maior que é a sala de aula. Esses conjuntos menores onde todos os seus elementos pertencem ao conjunto maior é chamado de subconjunto. Igual a gente fala, se eu tenho um grupo e dentro desse grupo eu crio outro, eu chamo de subgrupo. Conjunto, um aqui dentro, é subconjunto. Então, vamos lá. dados dois conjuntos A e B, dizemos que A é o subconjunto de B se cada elemento do conjunto A é também um elemento do conjunto B. Então, um conjunto só vai ser subconjunto do outro se todos os seus elementos também pertencerem ao outro conjunto. Beleza? Por exemplo, vamos aqui no diagrama de Venn. eu tenho o conjunto B, que é um conjunto que possui mais elementos. Quem são esses elementos? Um, dois, três, quatro, cinco. Todos os elementos que estão internos a esta figura são elementos de B. E observa que dentro dessa figura eu tenho uma outra, um outro diagrama que é o conjunto A, onde eu tenho apenas o elemento dois e o elemento quatro. Se você observar, todos os elementos de A, no caso, dois e quatro, pertencem ao conjunto B. Logo, eu posso falar que A está contido em B, porque todos os seus elementos estão em B. Então, para representar o estar contido, a gente vai utilizar esse símbolo que parece com o C, mas não é um C, você observa que ele é um pouco mais alongado, onde, quando eu tenho a boquinha desse sinal voltado para a direita, eu chamo de estar contido. Então, A está contido em B. Agora, se eu inverter o sentido desse sinal, o que vai acontecer? Por exemplo, agora eu inverti o sentido. A boquinha do sinal não está mais para o lado direito, está para o lado esquerdo. Se você observar, o conjunto B também mudou de posição. Por quê? Porque o conjunto A é que está contido em B. Se eu começo falando de B, o B contém o conjunto A. Dentro dele está o conjunto A. Então, esse símbolo é o símbolo de contém. B contém o A. Para você não ficar com dúvida, sempre que você falar do conjunto menor para o maior, lembrando que podem ser iguais, você utiliza o está contido. Sempre que você falar do maior para o menor, você fala que contém. Beleza? Lembrando também que da mesma forma que eu cortei o pertence, se eu cortar o está contido, vai virar não está contido. Agora, se eu cortar o contém, vai virar não contém. Cortei, estou negando. Conjunto universo. Turma, olha só. Quando a gente fala de universo, a gente pensa logo em uma totalidade, aquilo que é maior, é o completo, o todo. Agora, é o conjunto ao qual pertencem os elementos de todos os conjuntos que fazem parte do nosso estudo. Então, dependendo do estudo que você esteja fazendo, todos os elementos que fazem parte desse estudo formam o conjunto universo. Por exemplo, se eu estiver estudando a geometria dentro da matemática, qual é o universo? O universo é formado por todos os pontos do plano. Se eu estiver estudando a geometria plana. Então, se eu estiver estudando a geometria plana, o universo vai ser todos os pontos do plano. Lembrando que você pode ter conjuntos com apenas alguns pontos e não com a totalidade. O universo envolve todos os elementos. Então, passando agora para o segundo tópico, que é o tópico de conjuntos numéricos, começando pelo natural. Conjunto dos números naturais. Representado pela letra N com um corte a mais no meio dessa letra. Um corte que não é normal na letra N. Os números naturais, como o nome já fala, natural, foi criado para a necessidade natural do ser humano, que é contar. Então, a primeira necessidade foi de contar. E aí, surgiram os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e assim sucessivamente. Só que esses números não foram suficientes para novas necessidades. Por exemplo, temperatura. Você sabe que a temperatura pode ser registrada abaixo de 0. E nos naturais, eu não tenho um número menor que 0. aí surge o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z com um traço a mais semelhante aos naturais. E quem são esses elementos? Todos os negativos, os negativos representam números que são menores que 0. Então, eu tenho o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e assim sucessivamente. Eu tenho também os positivos, 1, 2, 3, e sucessivamente. observa que do 0 para lá, eu tenho os naturais. Pensa comigo, dentro do conjunto dos números inteiros estão todos os elementos do conjunto dos números naturais. Logo, eu posso falar que o conjunto dos números naturais é um subconjunto dos inteiros. Lembra da definição que a gente acabou de falar? Outro conjunto é o conjunto dos números racionais. Turma, imagina bem, por exemplo, se nós tivéssemos apenas números inteiros, como é que nós trabalharíamos com o dinheiro? Por exemplo, você pode comprar algo que é R$ 2,70, onde eu represento por R$ 2,70. R$ 2,70 não é um número inteiro, é um número decimal, representa parte. E aí eu tenho uma nova necessidade, representar números que representam partes. E aí vai entrar as frações, os números decimais finitos e infinitos, no caso, as dízimas periódicas, e o conjunto vai aumentar muito, eu vou ter muito mais elementos. Lembrando que o conjunto dos números naturais está contido nos inteiros, e o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. Quem são os elementos do conjunto dos números racionais? É qualquer elemento que eu consiga escrever em forma de fração. Qualquer número que eu escreva em forma de fração é chamado de racional. A letra que indica o racional é a letra Q, a letra Q de quociente, e quociente é divisão. Então, a fração é uma divisão entre dois números inteiros. Então, qualquer número que possa ser expresso em forma de fração é chamado de número racional. Lembrando que esse A pode ser qualquer número inteiro e o B não pode ser zero, porque não está definido aí a divisão por zero. Outro conjunto também é o conjunto dos números irracionais. Ora, pensa comigo, você é inteligente e você vai raciocinar logo. Se o racional pode ser escrito em forma de fração, o irracional não pode ser escrito na forma fracionária. Então, observa que agora eu tenho um grupo diferente. Nenhum elemento do conjunto dos números irracionais pertence aos racionais. Eles são conjuntos que possuem elementos totalmente diferentes. Agora, pensa comigo, se eu pegar esses dois conjuntos e juntar, se eu fizer uma união entre esses conjuntos, eu vou criar um conjunto maior, que é o conjunto dos números reais, representado pela letra R com um tracinho a mais. Ora, esse conjunto dos números reais pega todos os elementos, todos os números que nós falamos até agora, juntando aqueles que podem ser escritos de forma fracionária e aqueles que não podem ser escritos de forma fracionária. Logo, é a união entre o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais. Como eu posso representar dessa forma? O conjunto real dos números reais é igual, esse U, nós vamos já comentar, é a união entre o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais. Então, por enquanto, esses são os conjuntos que a gente vai trabalhar, tudo bem? Operações entre conjuntos. É possível você fazer operações semelhantes aquelas que a gente faz com números com conjuntos. Por exemplo, a primeira operação que é a operação de união. O símbolo é esse U. Turma, a união é muito semelhante à adição, onde você vai adicionar, juntar, somar os elementos de dois conjuntos. Então, olha só, sejam os conjuntos A, formados pelos elementos 0, 2, 4, 6, e o conjunto B, formado pelos elementos 0, 1, 2, 3 e 4. Então, olha só, quando eu tenho A, esse símbolo U, B, eu estou dizendo A, união, B. Então, sempre que você olhar uma letra maiúscula, um U, e outra letra maiúscula, eu estou falando de união. Observa que o conjunto A e o conjunto B possuem elementos em comum. Só que esses elementos são únicos. Só existe um zero. Não existe dois zeros diferentes. Logo, esse elemento é igual a esse. Só existe um 2. Logo, esse elemento é igual a este. Nesse caso, turma, quando eu vou juntar os elementos de dois conjuntos, eu não coloco as repetições. Eu coloco apenas aqueles números de fato que estão na união dos dois. Nesse caso, eu vou ficar com zero, que pertence ao A e ao B, com um, que pertence só ao B, com o dois, que pertence aos dois conjuntos, e três, que pertence apenas ao B, quatro, que pertence aos dois conjuntos, e o seis, que pertence apenas ao A. Então, observa que eu juntei todos os elementos, não apenas alguns, todos. E aí, em forma de diagrama, nós temos assim. O diagrama, quando ele tem essa parte em comum, aqui ficam os elementos que estão em A, e aqui também ficam os elementos que também estão em B. Então, nesse caso, turma, o que acontece? Aquela forma sempre vai ser utilizada para representar conjuntos que possuem elementos em comum. Se não possuíssem elementos em comum, os diagramas não estariam se tocando. Eu afastaria esses diagramas, tá? Eles ficariam afastados, porque não tem elementos em comum. A outra operação, ou melhor, antes de falar disso, a gente vai falar de um assunto bem importante dentro da união de dois conjuntos, que é o número de elementos da união de dois conjuntos. Quando eu somo dois conjuntos, é importante eu saber prever qual é a quantidade de elementos que eu vou ter. Como é que vai funcionar isso? O número de elementos da união de dois conjuntos é dado pela seguinte forma, onde o n vai ser número de elementos. Então, por exemplo, se eu tenho n de A união B, eu estou falando que eu tenho número de elementos de A união com B. Então, o número total de elementos de A união B é igual ao número de elementos do conjunto A somados com o número de elementos do conjunto B subtraído pelo número de elementos da interseção B. Agora, pensa comigo. Tiago, o que é essa interseção? A interseção é aquilo que é comum. são os elementos que pertencem tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B. E você viu no exemplo anterior que existiam elementos que estavam em A e em B ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Exemplo, sejam os conjuntos A e o conjunto B. Estou pegando os mesmos conjuntos do exemplo anterior. quantos elementos tem o conjunto A? Um, dois, três, quatro elementos. Quantos elementos tem o conjunto B? Cinco, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Quantos elementos tem na interseção? Quantos elementos fazem parte, pertencem aos dois conjuntos? Lembra que é o zero, o dois e o quatro, então são três elementos. Utilizando a formulinha que a gente acabou de utilizar aqui, de apresentar. o número de elementos da união vai ser igual ao número de elementos do conjunto A, que são quatro, mais o número de elementos do conjunto B, que são cinco, menos o número de elementos da interseção, que são três. E aí você pode estar se perguntando, Thiago, eu ainda não entendi por que que eu tenho que subtrair a interseção. Turma, pensa bem, se eu fosse somar quatro com cinco, daria nove, só que eu estaria contando o número zero duas vezes, o número dois, duas vezes, e o número quatro, duas vezes, porque esses elementos pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Tranquilo? Por isso que você precisa tirar essas repetições. Nesse caso, quatro mais cinco dá nove, menos três, a gente vai ter seis elementos na união. Bora ver se realmente é verdade isso. sem conferir as repetições. Um, dois, três, quatro, não posso mais conferir o zero, dois e o quatro, tenho um, cinco, seis elementos. Então, de fato, eu não preciso ir lá conferir, eu posso ter a fórmula que eu calculo isso, beleza? Outro exemplo, em uma sala de aula, dez alunos gostam de matemática, seis gostam de arte, cinco gostam das duas disciplinas, e oito não responderam. Quantos alunos há nessa sala? Ora, turma, se eu estou falando de quantos alunos há nessa sala, eu estou querendo a união dos elementos e mais aquelas pessoas que não fazem parte desse conjunto. Observa que tem oito que não responderam, então não estão nesse conjunto. Solução. Número de elementos de M. M é o conjunto dos alunos que gostam de matemática. São dez. Número de elementos de A. Número de alunos que gostam de arte. São dezesseis. A interseção, que gostam dos dois ao mesmo tempo, são cinco alunos. Jogando na fórmula, a gente vai ter que o número de elementos da união vai ser dez, que é o número de elementos de alunos que gostam de matemática, mais dezesseis, que são os alunos que gostam de arte, menos a interseção, que é os alunos que gostam dos dois. Dez mais dezesseis, a gente vai ter vinte e um. Vinte e um menos cinco, ou melhor, dez mais dezesseis é igual a vinte e seis, e vinte e seis menos cinco é igual a vinte e um. Turma, será que nessa turma tem apenas vinte e um alunos? Não. Tem vinte e um alunos que gostam de matemática ou de arte. Só que tem esses alunos que não responderam. Então, eu preciso somar vinte e um com oito, que foram os alunos que não responderam. E aí eu tenho, no caso, vinte e nove alunos nessa turma. Tranquilo? Então, cuidado com essas pegadinhas aqui que as questões colocam às vezes pra gente. E aí a outra operação, que é a interseção de conjuntos, representado pelo U, só que de cabeça para baixo, vai ser o quê? Se a união soma tudo, junta tudo, a interseção quer saber só aqueles elementos comuns, aqueles que estão nos dois ao mesmo tempo. Novamente, com o mesmo exemplo, com os mesmos conjuntos, conjunto A e conjunto B, você lembra o seguinte, que existem elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Como é que eu leio aqui? A interseção B ou simplesmente A inter B. Então, quando eu falar de A interseção B ou A inter B, eu estou falando justamente dos elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo, que no caso são 0, 2 e 4. Em diagrama, você tem ali no meio os elementos que pertencem aos dois ao mesmo tempo. E para finalizar, turma, com uma resolução de exercício, para a gente colocar em prática tudo isso que nós falamos, nós temos aqui uma questão que fala assim, nas sentenças abaixo, assinalam-se com V as sentenças verdadeiras e com F as falsas. Então, vamos lá. Eu tenho que dois entre chaves pertencem ao esse conjunto. Turma, a relação entre dois conjuntos jamais vai ser com pertence. Pertence é elemento e conjunto. Entre dois conjuntos não pode ser pertence. Logo, essa afirmação primeira é falsa. Segunda, o zero, ou zero não, desculpa, o conjunto vazio, lembra, bola cortada, está contido nesse conjunto. Aí você pode estar falando assim, Tiago, aqui nesse conjunto não tem uma bola cortada. Logo, está errado. Só, turma, se eu tirar todos os elementos desse conjunto, o que fica lá? Vazio. Logo, o conjunto vazio, ele está contido em qualquer conjunto. Então, isso é verdadeiro. A terceira afirmação, o conjunto vazio, ou melhor, na verdade, a bola cortada aqui pertence a esse conjunto? Entenda bem a diferença do item 2 para o item 3. Essa bola cortada que representa o vazio está aqui nesse conjunto como um elemento. Então, nesse caso, ela deixa de se representar um conjunto e passa a representar um elemento. Então, eu posso sim falar que pertence, porque a bola cortada está nesse conjunto. Então, verdadeiro. No item 4, 5 pertence a esse conjunto? Turma, olha só, o número 5, ele está aqui. Você pode se enganar, se precipitar, falando que ele pertence porque aparece aqui. Mas, na verdade, o 5 e o 1 entre chaves representa um único elemento. Então, 5 e 1 é um elemento só. É um conjunto se passando por um elemento. Logo, o elemento 5 sozinho não está aqui. Então, essa opção é falsa. E a última afirmativa fala que o conjunto formado pelos elementos 5 e 6 contém o conjunto formado pelos elementos 5, 6 e 7. Turma, eu falei que o conjunto com mais elementos ele contém o que tem menos elementos ou do mesmo tamanho. Aqui tem dois elementos e aqui tem três. Logo, esse conjunto não pode conter esse outro. Ok? Então, é falso. A opção correta é a letra A. Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Então, turma, valeu. Foi um prazer estar com vocês com mais esse conteúdo. Todo o material vai ser disponibilizado no site da Seduc. Até a próxima aula, um forte abraço e valeu!